O amigo que eu encontrei E sarou minhas feridas, das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Cristo teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma destas muitas vidas era eu Quem neste mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravada em uma luz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento ofereceu perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida renunciou Que pelo céu a própria vida renunciou Que pelo céu a própria vida renunciou Quem por causa do céu a própria vida renunciou Falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma destas muitas vidas era eu Quem neste mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravada em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo cego a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo cego a própria vida renunciou Que pelo cego a própria vida renunciou E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez